E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Frank Canto com mais um vídeo Eu estou aqui pra poder mostrar os novos portais de atualização Atualização nova aí, né? Que trouxe dois T-Rex novos, o Siren Head e esses portais O Siren Head você só consegue no modo zumbi, você encontra uma casinha lá no final do mapa Mas é difícil com esses zumbis chatos Mas o portal você vê aqui na Cello House, só funciona nesse mapa Você vê de avião aqui Aí você chega nessa plataforma Nessa plataforma aqui Você se despede do seu avião, tchau Esse portais aqui eles não dá pra desbloquear aqui no inventário Eles contam como um só, né? Aí você vem aqui, pula, segurando ele e espera Aí depois de você pegar o portal Você bota aqui no lugarzinho seu Você entra no amarelo ou você cresce? Agora eu sou o Frank Canto gigante Ixi Agora eu sou o Frank Canto gigante Pronto, você entra no verde várias vezes Você vira um gnome Tá vendo? Você vira um gnome As armas ficam minúsculas Né? E você pode entrar em lugarzinhos pequenos Tipo debaixo desse Desse trator Pode entrar no poço, tomar um banho Pra tirar esse fedor de 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 Nico, né? Tirar esse fedor de Nico Né? Você pode Você fica muito mais rápido Mas é isso, pessoal Mas é isso Esse foi o vídeo Dos novos portais Do Chicken Gun Né? Tá mostrando E ver Vendo o que eles fazem Espero que tenham gostado do vídeo Foi bem curtinho? Foi Mas é isso Espero que tenham gostado Até a próxima E tchau 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 Tchau